Olá meus comedores, vim bacia, tudo bem com vocês? Gente, o negócio é o seguinte Esse vídeo Vocês pensaram que eu não ia trazer esse vídeo aqui, né? Olha só o que chegou pra mim, tá? Pra mim fazer um review Desta pimenta Pra quem não conhece, essa é a famosa molho Molho de pimenta Carolina Hyper Essa pimenta Segundo as informações, eu nunca provei dessa pimenta Carolina Hyper Mas tá dentro de umas mais fortes do Brasil, meu povo Molho de pimenta Carolina Hyper Essa diz que é forte Eu nunca provei dessa pimenta Eu vou provar dessa pimenta aqui pra vocês É a primeira vez que eu tô provando essa pimenta, gente Eu vou provar ela Que diz que essa pimenta é forte Que tu que tu que tem que provar Prova e vai ser pura Não vai ter com mistura Não vai ter com feijão Não vai ter com feijão Pega alguma coisa pra furar um palito Um gafo, alguma coisa Aquela agora, não sei o que É a original Molho de pimenta Carolina Hyper Aqui embaixo tem Carolina Hyper Porque não vai dar pra focar, porque não vai dar pra focar, gente Carolina Hyper Aqui embaixo, aqui nessa letrinha amarela Carolina Hyper Eu nunca provei dessa pimenta Vou provar aqui pra vocês Primeira vez que eu vou provar aqui com vocês Né Não sei como é que isso aqui é Fura? Vamos ver aqui sim Ah, tem um plásticozinho, né Diz que é uma das mais fortes do mundo Eita, me ajuda aqui Então com vocês Carolina Hype Será que realmente é forte Que nem o povo tão dizendo por aí? Ou será que é mais uma Que é doce É zero de Explosição de sabores Vamos lá Sem miseria Que aqui não tem miseria não Diz que essa pimenta Ela é forte Quero ver se ela é forte Carolina Hyper Bota mais um pouquinho aqui Vê lá Doce É essa aqui Não É doce É doce Não é tomadida não Carolina Hyper Isso é garolina Hyper Isso é garolina Hyper É pouquinho Pouco, pouco, pouco É doce Pouco, pouco, pouco Pouco, pouco